Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos voltando aqui para essa lista. O assunto é concentração, soluções na parte de concentração comum, parte bem inicial de cálculos de concentração. Nós fizemos as três primeiras questões, que eram sobre concentração comum, e essas três próximas que faremos agora também. Como vocês viram na última aula, você pode fazer por regra de três ou pela fórmula. Eu vou fazer assim. Essa questão quatro eu vou fazer das duas maneiras. A cinco eu faço de uma maneira e a seis eu faço de outra. Certo? E aí, então fica tudo... Você vai ter duas opções e a aula não fica demorada. Não demora. Pois vamos lá. Dissolve-se 7,4 gramas de hidróxido de cálcio em água suficiente para a obtenção de 500 ml de solução. Olha só que questão bem fácil. Determine a concentração em grama por litro. Aí, nesse caso aqui, nos nossos dados, nós vamos ter... A massa que se dissolve é a massa do soluto. O nosso M1 minúsculo, 7,4 gramas. Em água suficiente para obter 500 ml de solução. Veja bem. É volume de solução. 500 ml de solução. 500 ml de solução. E determine a concentração. Aqui nosso C maiúsculo. Galera, ele quer aqui a concentração em grama por litro. Então, nós vamos aqui prontamente transformar esse volume em litro. O que eu faço apenas dividindo por mil. Se o volume estiver em ml ou em centímetro cúbico, a maneira de você transformar em litro é dividindo por mil. Eu gosto aqui de trocar as cores para ficar bem destacado. Como você já sabe, o volume vai ser 0,5 litro. A gente transforma para usar. Porque, às vezes, acontece. As pessoas fazem a transformação e não usam. Então, se transformou para quê, né? Vou fazer aqui do modo 1 e do modo 2. Como eu disse, o modo que é mais sofisticado é considerado pela regra de 3. Na regra de 3, você vai fazer o seguinte. Vou até colocar aqui. Quando você estiver calculando a concentração, você vai considerar o seguinte. Concentração em grama por litro. Você vai considerar que x gramas está para 1 litro. Seja qual for a questão. Se estiver nesse formato aqui. Se deu a massa em grama e se deu o volume e quer grama por litro, na sua regra de 3 vai estar isso aqui. Deixe eu destacar. Então, olha o que vai acontecer. Aí você vai pegar a massa que você tem. Que é 7,4 gramas. E ela está relacionada ao volume que foi dado também. Essa massa está relacionada a este volume. Então, 0,5 litro. Aí o que acontece? Você vai pegar isso aqui agora. Olha só. Você vai pegar 1 litro. Fica o volume abaixo de volume. 1 litro está para x. Não precisa colocar esses x gramas, não. Aqui eu só coloquei para você saber que sempre a referência vai ser uma quantidade em grama. Aí o que acontece? Você chega aqui e corta o que é igual. Litro com litro. E faz uma multiplicação em x. Aí vai ficar x vezes 0,5 dá 0,5 x. E 7,4 vezes 1. Você não precisa usar o grama agora não. Você usa no final. 7,4 vezes 1 dá 7,4. Aí vai ficar aqui. X é igual a 7,4 dividido por 0,5. Dividir uma coisa por 0,5 é o mesmo que multiplicá-la por 2. Se quiser memorizar isso aqui. Então aqui dá 14,8. Como é para 1 litro? Então vai ficar grama por litro. Ficou o meu apertado aqui, mas eu acho que dá para você entender. O resultado é 14,8 e a unidade de medida que você colocaria na frente. Eu vou apagar para ficar bem feito. O modo 2 seria pela fórmula. Esse modo, essa maneira, é mais fácil ainda. Principalmente para quando você não está muito seguro. Porque quando você não está muito seguro, a fórmula acaba sendo meio que automática. Não te ajuda mais. Aqui no caso, a concentração comum é igual a M1 dividido por V. Nós temos M1 e V. Então aqui vai ficar 7,4 gramas dividido por 0,5 litro. Concentração é igual. E 7,4 dividido por 0,5 dá o dobro. 14,8. E grama em cima, litro embaixo. Então grama barra litro. Eu tenho certeza que nesse momento vocês vão estar dizendo Ah, a segunda maneira é a mais fácil. Isso. Provavelmente sim. Porém a primeira maneira, ela lhe dá mais recursos. Às vezes não é questão. Mais difícil, você tendo o recurso da regra de 3. Ela é uma baita ferramenta. Então como eu disse, eu vou fazer uma aqui pela fórmula e outra por regra de 3. Para ela ficar variada, porém não ficar muito grande. Se ao adoçar um copo de suco usaram-se 12 gramas de sacarose, Então é aquela massa que ele usou para dissolver dentro do café. Então é o soluto. E supondo que o volume final do suco adoçado foi, ele está falando aqui, O açúcar já com o açúcar com água, café, suco, tudo junto. Então ele está falando aqui do volume da solução, que é o V. Calcule a concentração em grama por litro. Eu vou fazer essa por regra de 3. E a outra eu faço pela fórmula para ficar bem rapidinho. Então aqui nos nossos dados, nós temos. Aquilo que é dissolvido, aquilo que é usado para adoçar café, suco, seja o que for, É o soluto, que ele vai ser dissolvido em um suco, ou em um café, ou em água. Então ele é o soluto. E o soluto é representado pela letra M1 pequeno. M1 minúsculo. Então 12 gramas. Supondo que o volume final do suco adoçado, ou seja, como eu disse, o suco já com o açúcar, foi de 300 ml. Como eu falei, nessa clássica questão aqui, onde ele dá massa em grama e o volume em litro, a gente tem o trabalho de apenas transformar o volume em litro. Se o volume vier ou em ml ou em centímetro cúbico, você vai dividir por mil e já encontrar o resultado. Então aqui no caso vai ser 0,3, 300 dividido por mil dá 0,3 litro. Pronto, agora vamos para a nossa regra de 3. Aquilo que eu falei, você quer calcular concentração em grama por litro, então a sua referência vai ser isso. X gramas, memoriza aí, para 1 litro. Guardou? Vamos lá, X gramas para 1 litro. Isso aqui você vai usar para qualquer questão que tenha essas semelhanças aqui. Tipo, deu a massa, não necessariamente em grama, mas você transforma em grama, e deu o volume, que se não estiver em litro, você também transforma. Então temos. Aí você vai pegar a massa daqui, que é 12 gramas, para o volume que está relacionado a ela, que é de 0,3 litros. 0,3 litro, né, já que é menos de 1, então não pluraliza. Então aqui o X, o X não bota o grama, está para 1 litro. O que você faz, corta litro com litro, e pronto. Aí no caso, nós temos X vezes 0,3, 0,3 X, igual a 12 vezes 1, 12. Trazendo para cá, vai ficar X é igual a 12 dividido por 0,3. Uma coisa bem interessante é que quando você divide um número inteiro, ou não necessariamente um número inteiro, mas um número maior do que 1, não precisa ser natural não, ele só precisa ser maior do que 1. Se você divide um número maior do que 1 por um número menor do que 1, o coeficiente dá maior do que os dois. Isso se dá por essa questão aqui. Quando você está dividindo 12 por 0,3, para tirar essa vírgula, o que é que você faz? Você anda com a... para tirar o 0 vírgula, você anda uma casa para a direita, aí fica 3. Aí para compensar matematicamente, você aumenta um 0 lá em cima, então fica 120. Aí fica 120 dividido por 3, que dá 40. Então o nosso X aqui dá 40 gramas por litro. Pronto. Show de bola. Agora vamos para a questão 6. para terminar. Determinar a concentração em gramas por litro, olha só, gramas por litro é isso aqui, grama barra litro, de uma solução que contém 8 gramas de hidróxido de sódio dissolvidos. A massa que é dissolvida é o M1 minúsculo. Em 250 ml de solução, volume da solução, essa questão aqui é a mais primária que apareceu aqui. Então, vamos lá. Dados. M1, 8 gramas, V, 250 ml, e ele quer concentração. Acho que nem coloquei nas outras o que ele queria. Ele quer concentração também. E aqui eu coloquei que é a concentração. Pronto. Essa aqui, como eu disse, eu vou fazer usando a fórmula. Para que a aula fique bem objetiva e não fique longa. Então, aqui vai ser, o volume está em ml, para passar para litro eu divido por mil. Então, vai ficar, vai ficar, 0,25. 250 dividido por mil, dá 0,25. Aí nós temos, pela fórmula é, concentração é igual a M1 dividido por V. Concentração é igual a M1, 0,25. E, no caso, o volume em litro, desculpa, está errado, M1 não é 25, que é bobeira. M1 está aqui, 8 gramas. E o volume, sim, é 0,25 litros. Concentração é igual, 8 dividido por 0,25, dividir por 0,25 é o mesmo que multiplicar 4. Dá 32. É aquilo que eu falei, você divide um número maior do que 1, por um número menor do que 1. o coeficiente aumenta. O quociente, o coeficiente não, o quociente, que é o resultado da divisão. Então, dá 32 gramas por litro. Pronto, galera, essa pequena aula foi isso. Como eu disse, eu tentei fazer com que ela não ficasse muito grande, que minhas aulas têm ficado um pouco grandes. Eu já disse que fica grande, porque eu sou bem detalhista, mas eu vou tentar ser detalhista e tentar correr um pouco mais, porque vocês não gostam de aula grande. Eu gosto, porque para mim, quanto mais detalhes, melhor. A não ser que você já esteja sabendo do assunto, aí pode ir de maneira mais rápida. Tá bom? Valeu. Obrigado para quem ficou até agora. E até a próxima.